Olá gente, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre números naturais. Os números naturais, eles são um processo de contagem. Tudo que a gente faz hoje em dia, a gente utiliza os números naturais. Se a gente vai na padaria e pede sete pães, o moço da padaria, o vendedor, o balconista, ele vai colocar dentro de seus saquinhos os sete pães, contando um, dois, três, vai contar até chegar aos sete pães que você pediu. Se você vai numa banca de frutas e pega uma dúzia de banana, o vendedor da banca vai contar doze bananas. Uma, duas, três, quatro, cinco e assim por diante. Conta todas as bananas, as doze bananas que você pediu. Então, os números naturais é o processo de contagem que está envolvido no nosso dia a dia, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz, envolve os números. Se você passa o número de telefone, você está dando os números naturais, você está passando os números naturais no seu telefone, endereço, você está passando os números naturais. Digamos que eu moro em determinada rua e o número da minha casa é dez. Então, se o número da minha casa é dez, foram contadas dez casas até chegar a minha, para dar o número da minha casa. Então, em tudo envolve os números naturais. Então, nos números naturais, a gente vai ver um pouco sobre, relembrar um pouco sobre sucessor. O que é sucessor? Sucessor é o número que vem após o número que você está falando. Digamos, é sempre o número mais um, é o próximo número que vem a seguir. É o seguinte número. Então, se eu pergunto para vocês, quem é o sucessor de nove? Quem vem depois de nove? Dez. Quem é o sucessor de dez? Onze. De onze, doze. E de doze, treze. E assim por diante. Isso são sucessores. Sucessor é quem vem depois, quem é o próximo. E antecessor? Se sucessor é depois, antecessor é quem vem antes. Então, sempre vai ser o número natural menos um. Se eu quero o antecessor de dez, quem vem antes de dez? É dez menos um. Dez menos um, nove. Quem vem antes de nove? Oito. Quem vem antes de oito? Oito, sete e assim por diante. Isso é sucessor e antecessor. Sucessor vem depois, antecessor vem antes. E consecutivos? O que são números consecutivos? Números consecutivos é o que seria aquela sequência. O número aqui, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e assim por diante. Eu não estou seguindo uma sequência? Então, eles são consecutivos. As letras do alfabeto, x, y e z. Elas não vêm na sequência? Então, elas são consecutivas. Todos os dias da semana são consecutivos. Segunda, terça, quarta, a gente já sabe que é uma ordem que segue. Que é uma após a outra. Então, isso são consecutivos. Então, eu pergunto para vocês. Que número natural não possui antecessor? Só existe um único número natural, natural, vamos deixar bem claro, a gente está falando dos números naturais, que não tem antecessor. Muito bem, o zero. Não existe número natural antes de zero. Então, o único número natural que não tem antecessor é o zero. E nessa próxima perguntinha. Pense em um número grande. Ele tem sucessor, esse número que você pensou? Sim. Pois todos os números têm sucessor. Eu posso pensar num número maior que eu puder. Sempre vai existir um número a mais do que ele. Todo número que você pensar, é só você somar um a esse número e sempre vai existir um número maior do que ele. Um sucessor a ele. Então, sim, existe sucessor. A gente também vai ver que a sequência dos números naturais, pares. A sequência porque segue uma ordem. E quem são os números naturais da gente? Os pares. Que são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Se eu estou querendo os números naturais pares, quer dizer que ele forma um par. Se eu pegar de 2 em 2, não vai sobrar ninguém. Digamos que eu tenha 6 pessoinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero os números pares, não vai sobrar ninguém. Um par não é duas pessoas? Outro par e outro par. Está vendo que não sobrou ninguém? Então, os números pares, ele sempre vai ser de 2 em 2. E já a sequência dos números ímpares. Quem são eles? 0, 1. Opa, olha o erro. O 0 não faz parte dos números. Dos números ímpares não, perdão. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Então, esses são os números ímpares. Já os números ímpares, se eu for pegar de 2 em 2, sempre vai sobrar 1. Então, por isso que a gente chama pares, porque não sobra, e ímpares, porque sempre vai sobrar 1. Qualquer número que termine em 0, 2, 4, 6, 8, ele é chamado de número par. Qualquer número que termine em 1, 3, 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é número ímpar. Então, eu tenho um número, um número enorme. Digamos que eu tenha um número 982.673. Preciso olhar o número todo para saber se ele é pau ou ímpar? Não. Eu só preciso olhar minha primeira ordem. Se minha primeira ordem for um número ímpar, então quer dizer que todo o meu número vai ser um número ímpar. Então, se a gente tivesse a opção aqui, digamos que eu tenha um número. Digamos que eu tenha um número 129.684.782. Esse número é pau ou ímpar? Então, novamente, a gente olha apenas a nossa primeira ordem. Se a nossa primeira ordem for um número pá, então isso significa que todo o nosso número é um número pá. Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Lembrando que sucessor é sempre o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Números consecutivos é que segue aquela sequência. Se eu perguntar a vocês quem são os números consecutivos, os múltiplos de 10. Quem são os consecutivos? 10, 20, 30, 40, 50, porque eles estão seguindo a ordem. Então, um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma